Oi, amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é com a participação do meu irmão. A gente vai gravar o quê, Ezequias? Um dia comendo só coisas de uma cor. É, a gente agora vai tirar e empolpar pra ver quem vai ficar com cada cor. É, roxo e verde, tá? Eu queria ficar com roxo pra eu poder comer açaí, coisas melhores assim. Porque verde só vem o quê na cabeça? Alface, essas coisas. Então vamos ver, né, agora. Eu sou ímpar. Eu queria ser ímpar. Tanto faz. Aí, no caso, quem... Quem ganhar, fica com roxo, porque os dois queriam ser roxo. Vamos. Tô lendo. Tô lendo. Sete e ar. Vai. Sete e ar, ímpar. Eu ganhei. Foi. É o melhor corxo. Hum, nem doce nada. Eu vou comer mato o dia todo. Vou botar ele pra comer só mato. E aí? Eu vou escolher as minhas coisas. Sim, a gente vai agora ao mercado, tá? Cada um vai pegar a sua cestinha e comprar as coisas da cor que pegou, né? E vocês vão acompanhando tudo. Chegamos no centro de Catende. Ali na frente a gente vai no mercado, né? E vamos lá às compras. E vamos começar, né? Estou com a minha cestinha, Zequias, com a dele. Eu tava falando, deixa eu ver aqui. O quê? Se eu quiser, eu posso comprar uma coisa que seja o pacote verde. Eu não sei se tem que ser o conteúdo verde, tipo a comida verde. Vamos ver, vamos ver. Acho que vai ser um pouco difícil. Já achei uma coisa roxa. Leva pra pôr. Olha que coisa verde. Ah, pode pegar guarana. Vai pegar um fardo, é meu filho. A gente tá no lugar errado. Por que a gente tá no lugar que só tem fardo? A gente tem que comprar unidade. Olha, Zequias, verde, vici. Pode pegar. Pode jogar, Zequias. Pega logo o teu verde, amendoim. Pega aqui pra mim, esse roxo. Meu Deus, que engraçado. Isso daqui foi a mãe que pediu pra comprar, tá? Não faz parte do desafio. Vai pegar pra tu o verde. Filho. Então, bora. Ó, gente. E eu posso pegar açaí, porque é roxo. Só que eu vou pegar no final, né? Senão vai descongelar. Deixa eu pegar no final. Bora. Ó, já peguei duas coisas roxas. Peguei fine. Só besteira. Fine mesmo. Vamos ver agora por aqui bebidas. Ah, eu não gosto não. Amendoim. Só isso que eu até agora. Vai, Zequias. Verde. Ai, ai. E agora? Aqui tem um monte de opções. Verde, mas não tem um roxo. Pode tomar verde. Meu Deus. Ó o que tem aqui. Chá roxo. Não sabe bolo. Não, não, não. Não quero chá, não. Não tem esse do menor. O que que sabe aí? Segura aqui. Nossa, tá pegando besteira. Cadê? Ah. Cadê essa marcamento? É porque essa é a diet. Aparentemente não tem da outra. Não pode ser, Zequias. Ah. Ó, gente. Peguei uma barrinha que é roxa, né? Então pode. Ele conseguiu achar da roxa. E achei um de limão também. Oi. A gente só pegou besteira até agora, né? Olha isso aqui. Que coisa verde aqui. Torrada fitness. Óleo de coco ali. Óleo de coco na comida. Não, mas pode colocar na comida. Ó, chá. Se eu tivesse com o verde, eu teria café. Café? Vamos embora para outro lugar. Agora, essa parte de biscoitos, bolachas, verde. Só não tem roxo. Sei não se eu me dei muito bem não. Só por conta do açaí. Pois é. Será que tem algum biscoito aqui, pelo menos? Não estou vendo nada roxo, não. Ah, aqui. Será que é esse vale? Deixa eu pegar a gente. Olha, Zé, que é esse vale. Eu estava vendo. É, vale. Uhul. Esse biscoito é bom. Leva esse. Tem ali, tem esse. Eu nunca comi desse. Se for ruim, mas acho que vai. O meu, pouca coisa até agora. Vamos procurar? O meu também está pouca coisa. Gente, eu encontrei isso aqui. É um roxo escuro. Então vale, né? Isso aqui, ó. Eu não sei. Vai vender também. Ah, eu não sei. Eu que sou fã de coisa alimentada. E eu não gosto de miolo muito. Mas eu vou levar. É as opções que tem. Você vai levar o que mais? Tem várias opções. Ó, tem macarrão aqui. Verde. Olha o que encontramos aqui, ó. Tem um roxo e tem um verde. É a carne que a gente almoça. É, pega aí. Vamos pegar o roxo também. É. Eu tenho que ficar bem mais bonito que o meu. Olha, tu pode pegar azeitonas. Mas quem? Quem pega azeitonas pra almoçar? Ah, sei não. Gente, eu vou trocar isso daqui que eu não gosto. Tocar pela fantaúma. Desorganizando o que o homem tava organizando nesse instante. Uma fantaúma bem melhor, né? Também não sou muito fã, mas é melhor do que aquele suco. Porque é menos saudável. Sim. Bora lá. A parte dele curou muito fácil. Pois é. Vamos mudar uma aqui também. Do dia mesmo. Agora. Eu gosto dos dois. Tu que vai decidir. É de pêssego, não? Uma veste. Mas tem pêssego também. Uma veste. É várias coisas. Essa é aonde? Segura aqui pra pegar o meu. Lá. Sim. E pra levar um diferente que nem tu me for, eu pego uma títica. Meu Deus, que mistura é, Eva? Bora pra frutas. Pelo menos luva vai ser incomum, né? Tipo roxa e verde. Roxa. É a Vitória, né? Que não tem raro. É. E a verde. Olha como tá ficando bonitinho. Também vai ficar bonitinho. Meu Deus. Eu acho que é. Eu considero o roxo. Sei. As mais duras são o roxo. Tá muito. Gente, já tem alface em casa. Então esse aqui, você vai pegar lá uma folhinha, né? Aí não precisa levar. Porque se levar, vai se perder. Aí tu vai pegar mais alguma coisa? Não. Eu sugeri dele pegar machixis. Não. Mas é horrível. Melhor ir pra você machixis de loco. Vai, escolhe alguma coisa aí. E essa aqui, como é que se escolhe? Não sei. Escolhi a mais lisinha. E essa mesmo. Aham. A gente levando... Tu levando berinjela que nunca comeu. E eu levando abobrinha que também nunca comeu. Se for ruim, nós tá ferrado. Isso daqui é roxo. Bolinho. Era tão bom se fosse um sabor diferente. É de quê? É gota de chocolate. Pronto, né? É. Eu vou pegar repolho pra fazer uma salada verde. É. É, de repolho alface. Gente, vamos levar isso daqui pra fazer aquele desafio pro Tik Tok e pro Reels do Instagram. Que, como é? Explica aí. É aquele que a pessoa se leva da cara, tortada. É torto isso, né? Tortinha. Isso não é que a pessoa bate... É. Ai, sei lá. A gente vai ver antes de gravar. É, mas o povo vai entender quando eu sair o vídeo. É. Então vocês tem que ir lá seguir a gente no Instagram e no Tik Tok. No caso, só... Tu não tem Tik Tok, né? Só no Instagram mesmo. É o que é verde. É, e é verde. Então se tu quiser comer também... Eu peguei repolho e peguei uma maçã verde. Aham. Acho que acabou já o que é. É. E aqui o meu. Tira aqui o queijo. Porque o queijo é pra amanhã também. É pra amanhã também. Bom, vai entender nada. Amanhã eu pedi o queijo e granulado. E a gente precisa falar que não é hoje que a gente vai comer, né? Deixa eu virar a câmera. A gente já finalizou as compras, ó. Tala e a testinha. Paramos para lanchar. E o desafio não é hoje. É amanhã. Amanhã a gente vai passar... O dia é de casa, né? De tarde eu vou sair. E a noite ele vai sair. Não vai dar pra fazer hoje. Aí, ó. A gente pode comer o que quiser hoje. Torta de maracujá. Suco de morango com leite. Coxinha. De frango, né? É, de frango. A gente vai dividir. A gente vai dividir. A sala dele. Imagina se derrubar. Chegamos já da rua, né? Estamos aqui com as nossas coisas. A gente tá tirando a foto de capa, né? Do vídeo. E como eu falei pra vocês lá, eu não sei se deu pra escutar. Que só é amanhã, né? Que a gente... Escrita o motivo. Porque agora a tarde a Ana vai sair. E a noite também ela vai sair. E eu também vou sair. Aí não teria como a gente gravar. Porque a gente não vai estar em casa. Já amanhã a gente vai estar o dia todo em casa. Então amanhã, de manhã, a gente já começa o desafio, tá? Eu continuo o vídeo. E a gente vai passar o dia comendo as coisas assim. Ele verde e eu roxa. Então acompanha aí o restante do vídeo. Que vai ser muito legal. E vamos dar início ao desafio, né? Já vamos começar amanhã comendo tudo da cor que a gente pegou. E fala que tu vai usar aquilo. A embalagem é verde. A gente tá carinhada de sono. A embalagem é verde. Portanto eu posso comer. Só que aí não tinha queijo pra colocar de receio. Ele usou calabresa. Mas eu vou deixar, né? Isso, verdinho, verde. Sim, o meu tem o iogurte aqui. Que é de açaí com banana. Uvas roxa e ameixa. Não tá tão roxo isso, né? Olha aqui. Tá roxo sim, gente. Bora lá, pode começar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto